A sociedade brasileira amarga um elevado número de violência contra as mulheres. O país tem a quinta maior taxa de feminicídio do mundo. Dados da Organização Mundial da Saúde contabilizam 4,8 assassinatos de mulheres para cada 100 mil habitantes. Embora a Lei Maria da Penha entrasse em vigor no nosso ordenamento, o número de feminicídio continuou alto. E aí, posteriormente, foi feita uma lei que modifica o Código Penal, incluindo essa figura do feminicídio. Então, o feminicídio é a morte da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Aí ela dialoga com a Lei Maria da Penha. E você também matar a mulher pela condição dela ser mulher. Segundo dados do Atlas da Violência, entre 2006 e 2016, o número de homicídios contra as mulheres no estado da Bahia subiu mais de 80% em 10 anos. As mulheres vítimas de violência convivem com o medo e são acometidas por distúrbios emocionais que afetam diretamente a saúde. As principais comorbidades relacionadas a esse fenômeno, que afeta a saúde mental das mulheres, está no rol das doenças da psicologia, como depressão, síndrome do pânico, fibromialgia, dores crônicas. Então, há uma série de respostas do corpo para sinalizar que aquela pessoa não está bem, que aquela situação é uma situação abusiva, é a situação em que ela está vivendo. De acordo com a gerente do Centro de Referência, Albertina Vasconcelos, Vitória da Conquista conta com uma rede de proteção a mulheres vítimas de violência. Todas as mulheres que procuram o serviço, elas são encaminhadas, né? Em Vitória da Conquista existe uma rede de proteção e uma rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Elas são encaminhadas ou pela DEAM, pela Defensoria, ou pela Vara da Mulher, ou pelos órgãos de assistência. Também tem mulheres que vêm por demanda espontânea e, ao procurar o serviço, elas são acolhidas, né? Passa pelo atendimento psicossocial e o atendimento jurídico. Para a presidente do Conselho Municipal da Mulher, a sociedade precisa estar alerta aos casos de violência e denunciar. Veja bem, esse ditado é antigo, né? Que não se mete a colher, mas todos nós temos que meter nossa colher. Pelo simples fato de que você pode evitar uma morte, porque se você vê alguém pedindo socorro, por que não socorrer? Se você pode pedir, liga para a polícia, chame alguém, mas socorra sempre que alguém pedir esse socorro.